Aonde eu estou morando o progresso não chegou A minha tranquilidade ainda não acabou Na frente da minha casa o asfalto não passou O rastro do meu burrão ainda não apagou Minha água mineral é natural lá da serra Acordo de madrugada quando a bezerra da berra Não sinto cheiro de gás e nem de bomba de guerra Eu sinto o cheiro do pó quando a chuva cai na terra Eu tenho tropa ensinada tratada só na cocheira Nem que a viagem seja longa meus peão não tem canseira Quando eu compro uma boiada eu pago lá na mangueira Eu sorto o gado na estrada só pra ver nuvem de poeira Vivo longe do asfalto bem no alto da colina A minha televisão é a beleza das campinas O meu carro é de boi que canta e não desafina Prefiro o cheiro do gado do que o da gasolina Amém 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 Amém